Enche o rosto Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de pressa, diz que seja pior Tire da vida o que impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enche o rosto, meu amor, não chore não Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enche o rosto, meu amor, não chore não Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de pressa, diz que seja pior Tire da vida o que impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enche o rosto, meu amor, não chore não Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enche o rosto, meu amor, não chore não Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto se entristece E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte de pressa, diz que seja pior Tire da vida o que impede ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enche o rosto, meu amor, não chore não Posto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor lhe maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Seu novo amor lhe maltrata o coração E aqui no시면 deve ser feliz